Mês de março em Salvador, o verão está no fim Todo mato está em flor e eu me sinto num jardim E sair do Abaeté, rumo às praias do Flamengo Não de carro, mas a pé pelas dunas, mato adentro Há de ver belezas tais que mal dá pra descrever Tem orquídeas gravatais, água limpa de bebê Cavalinhas e tenhos, borboletas e besouros Tem lagartos, verdes, azuis e raposas, cor de ouro Sem falar nos passarinhos, santopréas e lacraus Nas jiboias e nos ninhos de urubus e bacuraus Tem orquídeas cor de rosas, entre flores amarelas Dançam cores, vão-se as horas, entre manchas de aquarelas Desce a tarde, vem na brisa, um cheirinho de alecrim Canto um grilo, sinto a brisa, tudo está perto de mim Mês de março em Salvador, o verão está no fim Todo mato está em flor e eu me sinto num jardim Mês de março em Salvador